A imigração é inerente às sociedades humanas, enfim, ela faz parte da história do homem desde a pré-história. A gente pode pensar em termos de mesmo curiosidade do homem explorar o que há atrás do horizonte e entender o que tem lá. Às vezes é uma migração forçada, seja pelo clima, por guerras, enfim, a pessoa é obrigada a sair do local em que ela nasceu, cresceu, enfim. Mas se a gente olha para a história da humanidade, a gente sempre vai ver o homem se movimentando, sempre tentando buscar um novo lugar, uma nova terra, ou tentando explorar este novo lugar de alguma maneira. Meu nome é Henrique Trindade, sou historiador, sou gestor do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu da Imigração, instituição em que eu trabalho desde 2014. Compreender a imigração é compreender que todo mundo é sujeito histórico, que todo mundo age sobre a história, que todo mundo toma decisões, e que essas decisões vão influenciar não só na vida da pessoa, na vida dos seus amigos, dos seus familiares, mas em gerações que ela nem vai conhecer, e mesmo também, claro, nas economias, nas políticas, enfim. Quando que a gente estuda migrações nesse termo, migrações? Porque há um hiato muito grande nos estudos históricos, desde a escola, passando por outras fases do campo histórico e da historiografia, em que a gente pensa migrações com esse termo, migrações. Num primeiro momento, a gente estuda as migrações pré-históricas, de 30, 40, 50, às vezes até mais milhares de anos atrás. E depois, parece que a gente não estuda mais migrações, e elas só voltam a surgir e ser referenciadas no final do século XIX, num momento em que a gente estuda as grandes migrações do século XIX, em direção da Europa, especialmente em direção à América. Porque o próprio desenvolvimento da nossa sociedade vai renomear os deslocamentos humanos a partir de outros processos e com outros nomes também. Porque existem outros processos migratórios, ou que envolvem migração em muitos níveis diferentes, e que a gente não entende ou não estuda como migração. Dois exemplos que a gente pode relacionar o Brasil com isso é o que se convencionou a chamar na historiografia de Era dos Descobrimentos, quando os portugueses saem de Portugal e se fixam aqui em território brasileiro e vivem aqui. A gente não chama isso de migração, a gente chama isso de colonização. Mas, se a gente for parar para pensar, envolve uma migração, envolve um ato de passar de um lugar para o outro. É que, junto com este processo, há muitas outras questões envolvidas, como exploração, escravização, conversão, enfim. É uma coisa muito mais complexa. Então, o passo que a gente não nomeie esse processo por simplesmente de migração, como alguém passar de um lugar para o outro com intenção ou sem intenção, é algo muito mais complexo. E aí a gente nomeia de colonização. E o mesmo se dá com a escravização. Em termos práticos, a gente pode falar que é uma migração, ou seja, umas pessoas, uns povos, saindo de um lugar para o outro, que é a definição do migrar, de um deslocamento humano, mas que a gente, entendendo melhor esse processo, todas as razões pelas quais eles se dão, a gente não pode falar pura e simplesmente que é uma migração. É um sequestro, é um deslocamento humano forçado. E aí a gente entende este processo que envolve migração, em menor ou maior grau, como eu mencionei, como sendo algo mais complexo e que precisa ter outro nome. É muito difícil assimilar em que nível que se dá, em determinados contextos, claro, a decisão individual da pessoa migrar associada ao seu contexto histórico social. Quando a gente pensa em fluxo migratório, a gente tem que sempre analisar algumas questões, que são os fatores de expulsão, ou seja, quais são as determinantes que fazem com que um território não seja um território adequado para um grupo de pessoas, ou para uma pessoa, ou para algumas famílias viverem, os fatores de atração, ou seja, por que a pessoa escolhe ir para um lugar A e não ir para um lugar B. Além disso, e é muito importante, a gente acaba esquecendo de analisar isso, muitas vezes, em fluxos migratórios. As redes de comunicação, a maior parte dos migrantes que chegam ao Brasil no final do século XIX e no início do século XX, tem relação com o campo. Não eram necessariamente só camponeses, mas eram também pequenos proprietários, arrendatários, e se a gente for pensar no início do século XIX, século XVIII, século XVII, Idade Média como um todo, essas famílias, elas sempre tiveram uma questão muito, uma linha muito tênue para permanecerem nos seus territórios ou para terem uma vida boa em seus territórios, que era o clima, por exemplo, viver de uma boa colheia. E o que muda no século XIX? Justamente as questões que envolvem a industrialização, a Revolução Industrial, que a gente está mais familiarizado a conhecer, a invenção do barco a vapor, do telégrafo e das ferrovias. Isso faz com que as passagens se tornem muito mais baratas e também o mundo se torne menor ao mesmo tempo. Êxodos provocados pela escassez de recursos naturais em determinadas regiões. Pessoas que saem porque não têm água, porque não têm condição de plantar para colher, então tem escassez de comida, e que procuram outros lugares. A água vai ser um recurso extremamente escasso. Ela já é hoje, mas ela será ainda mais com o avanço das mudanças climáticas. Os caminhos estão aí, estão colocados. Mas é óbvio que se a gente não alcançou ainda é porque o debate por trás da solução para as mudanças climáticas implica um mundo de interesses divergentes. E conciliar todos esses interesses não é uma tarefa simples. O nosso quinhão para essa discussão pode ser resumido a eliminar o desmatamento. Ao fazer isso, o Brasil está dando uma grande contribuição para esse debate no mundo. Por que alguém lá no interior de Portugal resolve migrar para o Brasil em 1910 e o vizinho dessa pessoa não resolve migrar? Quanto tem de decisão individual e da decisão do contexto histórico-social? É que, claro, o contexto vai determinar, muitas vezes, como eu falei, a condição de vida dessas pessoas. Então é muito importante a gente estudar esses fatores de expulsão e o que determinam esses fatores para que esse território fique um território inóspito, digamos assim, para algumas comunidades e elas decidam migrar. Mas balancear isso, muitas vezes, é um pouco mais complexo. Exige que a gente mude um pouco a nossa ótica de olhar para a história. É importante olhar para a história, muitas vezes, de cima de um prédio, eu falo, para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo na rua, os movimentos, etc. Mas é importante também a gente olhar para a história com uma lupa e aí tentar entender quais são os detalhes que fazem com que as pessoas tomem decisões. Uma das grandes questões da história mundial é justamente como se dá esse encontro de culturas em uma determinada região, em um determinado território, culturas diferentes. entender como que se dá essa mescla, como as pessoas renegociam suas identidades também. A gente tem dois exemplos no Brasil mesmo e que acabam sendo muito didáticos também para a gente compreender esse fenômeno da renegociação ou das identidades dos migrantes e como que elas se constroem, muitas vezes, no país de origem ou no território que recebeu esses imigrantes. E eu apoio essa questão com base em duas obras. Uma do Oswaldo Truzzi que trata da italianidade no interior paulista e uma outra obra que se chama A Invenção do Nordeste do professor Durval Muniz de Albuquerque. O professor Oswaldo Truzzi trata justamente sobre a chegada de italianos aqui em São Paulo, mas que se deu também em muitas outras partes do Brasil. E ele trata sobre a questão que envolve a Itália recém-unificada. As pessoas que chegam aqui no Brasil, elas não têm um pouco essa noção, os italianos, de maneira geral, de serem efetivamente italianos, no caso, né? Você tinha os calabreses, os vênetos, os lombardos, os friolanos, e eles chegam aqui no Brasil e tentam e procuram se diferenciar das outras comunidades que aqui existiam, né? Ou procuram se ligar, de alguma maneira, em termos culturais, né? Se identificar em termos culturais com alguns fios, né? Que os ligam e que os reatam à sua terra de origem. Então, esse calabreses ou esse vêneto que chega no Brasil renegocia, de certa forma, a sua identidade e começa a se tratar como italiano. Que é uma maneira dessa pessoa ou dessa comunidade se diferenciar das outras que aqui já existiam. E a mesma coisa acontece com os nordestinos aqui em São Paulo, no sudeste também, que é o que o professor Durval trata dessa ideia de nordeste que surge mais na região receptora do que necessariamente no nordeste em si. Porque no nordeste eles são cearens, são baianos, são piauienses, sergipanos. E essa ideia de uma cultura que os une ou de alguns aspectos culturais que os une é uma estratégia também de sobrevivência, uma estratégia de identidade também, né? No território que recebe esses imigrantes. No caso aqui, a gente pode usar como exemplo o sudeste, São Paulo, como esse grande exemplo também de uma cidade que recebe imigrantes internacionais e imigrantes nacionais. Agora, uma outra coisa que é importante é em que maneira e em que grau essa identidade é renegociada. E para isso, a gente precisa entender também a questão dos migrantes desejados e dos migrantes indesejados. E para o migrante indesejado, será que ele precisa renegociar ainda mais essa identidade, perder ainda mais da sua identidade de origem? A história do racismo, como a gente vê muito bem na obra de autores como Aníbal Quirrano e outros que falam da colonialidade do poder, ele está muito relacionado exatamente à situação colonial. Embora manifestações de racismo possam ocorrer em diferentes sociedades, a forma como elas ocorrem, os grupos que são mais atingidos por ela, mudam de cidade para cidade. Por exemplo, mostram que, no caso dos Estados Unidos, o único lugar em que um latino, especialmente um cubano, branco, é considerado branco, é na Flórida. Porque houve uma grande migração de cubanos após a Revolução castrista, estimulado pelo próprio governo americano, que ofereceu uma série de vantagens. Mas isso vai mudando de cidade para cidade. Então, numa cidade, os negros são os mais atingidos. e outros são os latinos. E outros são os indígenas. E no caso da Europa, a gente tem toda essa questão do refluxo da imigração. É muito interessante que eu me lembro alguns anos atrás de ver uma indiana num protesto em Londres com um cartaz que dizia assim We are here because you were there. Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Então, como o próprio Bauman nos mostra, o fluxo migratório no início da modernidade foi da Europa para os países colonizados. E a partir de um determinado momento, especialmente na década de 1960, começa a haver um refluxo. Pessoas dessas regiões começam a procurar as antigas colônias. Mas existe uma contradição bastante grande que o próprio Bauman também aponta que é interessante porque muitos desses países dependem dessa imigração. Por quê? Porque a taxa de natalidade está caindo. Então, a população está diminuindo. E, para determinadas áreas, por exemplo, os indianos são muito requisitados do ponto de vista científico. Vamos lembrar que vários indianos já ganharam o prêmio Nobel. Se eles não aceitarem os imigrantes, eles vão acabar. A população simplesmente vai acabar. Cada casal tem apenas um filho, não tem aquele monte de filhos que tinha no passado. Existem casais homossexuais, existem mulheres inférteis, existem, enfim, pessoas que não querem ter filhos e coisas desse tipo. Então, eles precisam dos imigrantes e essa é a grande contradição. Isso é uma questão que o Xambui, um artista congolês, coloca na obra dele aqui no Museu da Imigração e que ele discute, inclusive fala em africanizar, latino-americanizar o Museu da Imigração que eu acho muito importante, não só tratar de Europa, mas porque tem isso também que é muito importante. A questão da imigração no Brasil é uma questão racial, não é só uma questão que envolve política, economia ou uma pura e simples substituição da mão de obra, escrava pela mão de obra branca, pela mão de obra europeia. É uma tentativa, uma política nacional de uma substituição da própria população do Brasil. e, obviamente, isso se reflete na questão da identidade das pessoas que chegam no Brasil hoje também. Quem é desejado no Brasil hoje? É o migrante português ou o migrante haitiano? Quem é desejado? É o migrante estadunidense ou o migrante congolês? E isso vem não de hoje, de uma discussão hoje, isso vem de uma discussão já do século XIX, de uma política de embranquecimento, de uma proibição ou pelo menos um obstáculo maior que se dava à entrada em termos, né, nesses termos. Em 1891, tinha uma lei que restringia, somente sob autorização especial do governo brasileiro, a entrada de indígenas da Ásia e indígenas da África. Essa visão do Brasil como a mistura das raças também teve um impacto ambíguo na sociedade americana. Para os brancos racistas, o Brasil era um exemplo negativo. Tanto que a palavra miscigenação é tradução de miscigenation que aparece pela primeira vez no texto de um branco anti-abolicionista que mostrava o Brasil como o exemplo da degeneração provocada pela mistura de raças. E, ao passo que, para os negros americanos, intelectuais e militantes, o Brasil era visto, pelo contrário, como um paraíso racial. Houve duas iniciativas de promoção da imigração de americanos para o Brasil. O primeiro se deu a partir da segunda metade da década de 1860 e durou por alguns anos de brancos do sul dos Estados Unidos depois da derrota na Guerra Civil que se sentiam desconfortáveis em ter que, pelo menos durante aquele período que foi chamado da reconstrução, que acabou não dando certo, mas durante algum tempo de serem obrigados a tratar os negros como iguais, de verem negros serem eleitos vereadores e deputados, coisa dessa natureza, e achavam que tinham que ir embora dos Estados Unidos. no Brasil parecia um destino interessante para alguns deles porque era uma monarquia e, portanto, devia ser um país mais conservador e, além de tudo, aqui havia uma vantagem em relação aos Estados Unidos. Os escravos eram muito mais baratos. Primeiro, teve uma receptividade muito boa da parte das elites brasileiras que estavam querendo promover o branqueamento da sociedade, mas no início da década de 1920 o Estado de Mato Grosso coloca um anúncio em periódicos americanos incentivando americanos a virem para o Brasil, oferecendo o que normalmente ofereciam, a viagem, uma terra para se estabelecer, enfim, alguns implementos, sementes, coisas para, enfim, atraí-los para o Brasil. E, curioso e contraditoriamente, isso acaba, esse anúncio acaba repercutindo na imprensa negra americana, no jornal Baltimore Afro-American e isso incentiva um grupo de negros de Chicago a criarem Brazilian American Colonization Syndicate, cujo objetivo era exatamente promover a imigração de negros para o Brasil. Isso provoca um impacto muito negativo. Ora, nós estamos acabando, agora que nós estamos acabando com os negros, como disse lá o João Batista de Lacerda em Londres, e vamos trazer mais, foi enviado uma ordem secreta para a embaixada em Washington, os consulados do Brasil em diferentes cidades americanas para que não dessem vistos para os negros a não ser em situações excepcionais. A organização lá de Chicago protestou, nós estamos sendo discriminados, a reação oficial do governo foi o seguinte, o Brasil é um país autônomo e nós podemos decidir quem nós queremos e não queremos que venha para este país. Então, e isso é uma questão que inclusive é apontada muito bem pelo professor Jeffrey Lesser em A Invenção da Brasilidade, que a gente não pode pensar na imigração pura e simplesmente de uma maneira econômica, de uma substituição de mão de obra, mas sim também a partir de uma questão racial. E isso gera conflitos e gera questões identitárias ainda hoje, sempre pela ótica do imigrante desejado e do imigrante indesejado. A gente tem que pensar nessa ótica no século XIX, tem que pensar ao longo do século XX e tem que pensar hoje também. E o quão difícil é esse imigrante desejado ou indesejado renegociar suas identidades no país de origem. Eu vim de lá é uma obra que está no Museu da Imigração e faz parte do nosso módulo de instalação artística e que foi construída por três artistas, um artista brasileiro, uma artista congolese, uma artista venezuelana e eles trabalham com dois acervos, o acervo da Folha de São Paulo e o acervo iconográfico do Museu da Imigração com colagens de fotos e com algumas reflexões. Eu acho que num primeiro momento, quando a gente olha para a obra Eu Vim de Lá, a gente pensa o que é esse lá? Vim de lá onde? Dá uma ideia, talvez, dessa construção de uma São Paulo cosmopolita, mas não necessariamente uma São Paulo harmônica. A imigração não é um processo que envolve sempre harmonia, ela não é feita sem conflitos, contradições, questões, obstáculos de quem é bem recebido, de quem não é bem recebido, mas é uma maneira de mostrar a obra. Eu acho que São Paulo é construída por muitas mãos e por diferentes pessoas com diferentes origens. Não necessariamente as tecnologias aproximam as pessoas da informação, porque existe muita informação para as pessoas, mas de maneira geral elas costumam observar as informações que elas desejam observar. Então, muitas vezes, você ter uma quantidade tão grande que informação é um sinal não tão interessante para a gente pensar em como as pessoas podem construir conhecimento ou tentar entender melhor o outro, tentar entender melhor o estrangeiro ou o migrante nacional ou o migrante internacional por essa via de pensar em quantidade de informação. A internet não eliminou as distâncias. A internet reforçou algo que supunhamos morto. A internet recriou, reinventou o tribalismo, o fechamento em torno de um grupo. Mas o mundo está muito polarizado também. a mudança permanente agora dá margem à imersão de coisas que supunhamos eliminadas no século XIX. Nacionalismo, xenofobia, tribalismo. Porque exatamente a desconstrução foi uma desconstrução técnica, mas não social. Mas aí o que adverte Bauman? Há duas maneiras de eu impedir que vocês tenham acesso à verdade. A primeira maneira é censurar, como fazem todas as ditaduras de direita ou de esquerda. Eu censuro e você não tem acesso à verdade. A segunda maneira é a atual, afogá-los em dados. Jogar tanta coisa na internet, tantas fake news, tanta variedade que você não tenha mais a mínima ideia do que é certo e o errado. É uma forma sofisticada, democrática, aberta, capilarizada, atomizada que fazer com que ninguém mais pense. A falta, tradição de ditadura, o excesso, tradição de Estado de Direito. É muito comum aqui no Museu da Imigração a gente receber pessoas que são descendentes de italianos, por exemplo, e que vêm aqui procurar informações sobre seus antepassados para conseguir um passaporte italiano, ser cidadão italiano, reconhecer essa cidadania. Mas um questionamento que as pessoas têm depois desse reconhecimento é o que me torna italiano? ou o que me torna brasileiro? O que é ser brasileiro? O que é ser italiano? Porque essa pessoa chega na Itália e os italianos nascidos na Itália não veem essa pessoa como italiana, só que ela tem lá um papel, todos os direitos e todo o reconhecimento de ser um cidadão italiano. Então há um questionamento também das pessoas a partir do próprio estudo de história da própria família. Por isso que eu acho que é importante a gente não pensar só na quantidade de informação, mas como que a gente atinge essa informação e como que a gente procura, às vezes pela própria experiência, compreender melhor a experiência do migrante. Seja esse migrante do século XIX, do século XX ou migrante hoje. Muitas vezes não é estudando o passado que a gente compreende melhor o presente, mas é estudando o presente que a gente compreende melhor o passado. E muitas vezes é conversando com o migrante hoje que a gente compreende os sentimentos, as razões, enfim, de um migrante no passado também. A gente não pode pensar na quantidade de informação, mas sim como que as pessoas, a metodologia de construção de um conhecimento histórico, como que a pessoa consegue compreender melhor a história de um fluxo migratório. Então criticar o documento, não é tudo que a gente escuta, não é tudo que a gente lê que a gente deve considerar verdade, mas sim questionar essa informação e procurar outras fontes de pesquisa. Mas assim, até que ponto as pessoas desejam isso? Até que ponto elas desejam o contrário? Ou ouvir o contrário? Ou ouvir aquilo que elas não imaginavam que elas iriam ouvir? ou ouvir o contrário? 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 Ou ouvir o contrário?